Lugares de Memória da Ditadura Civil Militar na cidade do Rio de Janeiro, Ensino de História e Educação para os Direitos Humanos do Vinícius Ávila da Silva. Bacharel é licenciado em História pela Universidade Federal Fluminense, especialista em Ensino de História pelo Programa de Pós-Graduação, o próprio GPEC, do Colégio Pedro II, mestrando no Programa de Mestrado Profissional em Ensino de História e Prof. História da Faculdade de Formação de Professores da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, da UERJ. O resumo objetivo dessa proposta de trabalho é estabelecer uma relação direta entre os conteúdos e conceitos relativos ao Ensino de Ditadura Civil Militar Brasileira na educação básica com os locais que serviram ao Estado como base de tortura nesse mesmo período na cidade do Rio de Janeiro, passando por práticas e experiências em Educação e Direitos Humanos. As palavras-chave são Ensino de História, Direitos Humanos, Patrimônio, Ditadura Civil Militar Brasileira. Bandido bom é bandido morto. Direitos humanos para humanos direitos. Antes ele, morto, ferido do que eu. Estou a favor dos verdadeiros direitos humanos. Ouvir e ler isso com enorme frequência nas dias atuais, nas redes sociais, de jovens estudantes saindo da educação básica é algo sintomático para um professor de História. Quais as causas que levam os alunos de Ensino Médio a estudarem temas sensíveis como ditadura civil militar brasileira e normalmente reproduzirem um discurso de ódio e de negação dos direitos humanos? Em linhas gerais, não obstante sua origem e classe social, gênero o corda-pera, percebemos em manifestações de parcela considerável dos estudantes, seja em participação em classes, seja em redes sociais, o recrudescimento de um discurso autoritário que guarda conexões nem sempre óbvias com o período da ditadura civil militar. A defesa e a propagação desse tipo de discurso possuem relações com uma determinada memória coletiva sobre a ditadura, um campo de memória sensível e ainda hoje em plena disputa. Segundo Reis Filhos, na sua obra, Ditadura e Sociedade, as reconstruções da memória, que está falando aí de 40 anos do golpe da ditadura militar e resistência no Brasil, o direito também à memória e à verdade, a memória e à justiça também. Em tempos de sensível aumento de polarização política, ainda que em termos mais proficiais do que de aumento do engajamento de cidadãos e setores da sociedade civil propriamente dito, simplificações, reducionismo e banalização de assuntos sensíveis socialmente, nos causam inquietação, perplexidade e hiperplexidade dos alunos deixarem a educação básica sem saber o que são direitos humanos, Por que a maioria dos alunos do terceiro ano do ensino médio não sabem o que são direitos humanos? Por que eles reproduzem discursos de ordem nos quais a defesa do uso legal do aparato de violência estatal é banalizada? Qual que é a explicação dessa perda de referências básicas de cidadania como um fenômeno social? Tais questionamentos guardam correspondência com algumas hipóteses que gostaríamos de levantar. Primeiro, qual é o tipo de cidadania que esses estudantes usufruem? Segundo, a temática ainda não é abordada adequadamente na educação básica, nem mesmo nos cursos de licenciatura no ensino superior. Terceiros estudantes em especial e a grande parte da sociedade civil como um todo reproduzem esse discurso de negação da defesa dos direitos humanos, pois a educação em direitos humanos ainda é uma abordagem pouco usual nas escolas. Para a grande maioria dos estudantes, mesmo no fim da linha da educação básica, no terceiro ano do ensino médio, não há aptidão desenvolvida para a identificação das raízes históricas, sociais, étnicas, geográficas e urbanísticas de um discurso retórico que por vezes acabam por reproduzir. É isso aí. Até a próxima.